Santo, forte de toda a santidade. Tudo que criasteis proclama o vosso lugar. Porque por Jesus Cristo, o vosso Filho e o Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte do nascimento ao povo do sol um sacrifício perfeito. Santificai o vosso povo. Por isso nós nos suplicamos, santificai o vosso povo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai o vosso crente, ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, ele me ensasceu o partido e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vosso. O mesmo modo, ao fim da Seira, ele tomou o cálice em suas mãos, de graças novamente, e o deu a seus discípulos sinceros. Tomai todos e bebe. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será tramado por vos e por todos para a remissão dos pecados. fazê-los. irmãos e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs, da sua pensão que nos abençam, da sua gloriosa resurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. recebem ao Senhor a nossa fé. Amém.